A minha escola tem a maior tradição, bate no peito e diz Entra em cena o Império Serrano O homem e os orixás em harmonia O elo entre ouro com ae E foi imaculado um dia O Chirê vai renascer A fé que resistiu a dor É assentado em Salvador No toque do Adjá E no coro do tambor Repara a boa cor Resulamã Repara a boa cor Resulamã No meu ilê Viu ao ponto Ogan Quem tá de frente é Ogur Ele vem que iria Aqui é casa de Ogur Toca o Ardaú No rei de Abelguda Quem tá de frente é Ogur Ele vem que iria Aqui é casa de Ogur Toca o Ardaú Um bruguei de Abelguda Eu vi, eu vi O alateiro com o Ardaú O alateiro com o Rofá Trazeu fatura Os queiros que esteram na palha E nas ervas a cura Vai os faridos Que te ama a vencidão Que no machado de seu amor Seja justiça contra o mal veitor Eis o afeto de Oxum É a coragem de obar Sinto a força dos ventos Que sobram de olhar Toca e de Jexá Alô por o Ender No entardecer de Oaru Ou Belé E a sabedoria de Sinanã Despeja a esperança No mar de Emanjá E que a paz do nosso povo Estreja os olhos do Salá O terreno da Seria Regirante, Candombé Fundamento carregar Do Tiaxé O meu império é raiz A força de Ulobá Minha coroa Ninguém pode derrubar Vamos cantar na comunidade O terreno da Seria Regirante, Candombé Fundamento carregar Do Tiaxé O meu império é raiz A força de Ulobá Minha coroa Ninguém pode derrubar O homem Os orixás em harmonia O elo em Pioru O meu presidente Flá Imaculado um dia No xerê vai renascer A fé que resiste o ator É assentada em Salvador No toque do adjá E no coro do namor É para a boa dor 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 Ele vem guerrear Ele vem guerrear Aqui é casador Toca o ar da rum Para o rei de Abel Eu vi O alaqueiro do alfá Trazer para curar Busquei os mistérios Da falha E nas ervas a cura Vai o chumaré Sempre te amo E nem se não Que o machado de Xangô Seja justiça contra o mal Peitou Exocresce o chum E a coragem de obar Sinto a força dos teus Que sobram de olhar Toque de xeixaba Alô do eterno No entardecer Deu ao morro E eleve a sabedoria Deu anão Despeja a esperança No mar de Ionchá E que a paz no nosso povo Alô do ser Que esteja os olhos Que eu chamar No terreiro da Serinha Em gira de Calomé Fundamento carregado De Acer O meu império é raiz A força de lua Alô do mar Minha coroa Ninguém pode derrubar No terreiro da Serinha Em gira de Calomé Fundamento carregado De Acer O meu império é raiz A força de lua Alô do mar Minha coroa Ninguém pode derrubar O meu império é raiz A força de lua Alô do mar Minha coroa Minha coroa Minha coroa Minha coroa Minha coroa O homem é os orijás Em agonia Amém